6 de agosto, dia do padroeiro de Matão, Senhor Bom Jesus. Para eu falar um pouquinho sobre esta data, vou conversar agora com o Padre Jorge. Padre Jorge, dia 6 de agosto, dia do padroeiro de Matão, Senhor Bom Jesus. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, o senhor explicando um pouquinho do Senhor Bom Jesus. A devoção ao Senhor Bom Jesus, ela vem através de Portugal. Os portugueses trazem para o Brasil. E o que significa o Senhor Bom Jesus? É tudo aquilo que ocorreu com Jesus durante a paixão. Quando Jesus está diante de Pilatos, tem o diálogo, tu és rei? Pilatos pergunta a Jesus, ele fala, tu o dizes, vim para dar testemunho da verdade. Então, Jesus é flagelado, é coroado de espinho e recebe um manto vermelho. Então, a imagem do Senhor Bom Jesus retrata o Jesus da paixão. Jesus que foi condenado para ser crucificado. Por isso que Jesus traz um manto vermelho, o manto que recebeu diante da sua condenação e a coroa de espinhos. Então, essa é a tradição da imagem do Senhor Bom Jesus. É o próprio Filho de Deus. E no dia 6 de agosto, a igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor. Ou seja, é Jesus que leva os discípulos até o Monte Tabor para mostrar, para que eles não se escandalizem com o sacrifício da cruz, mas para mostrar a glória de Deus. A glória de Deus. Quais são os tipos de celebração que a igreja costuma fazer nessa data? Bom, sempre são as celebrações eucarísticas. E procissões que nós chamamos de caminhada de fé, que é a expressão da fé do povo ao Senhor Bom Jesus. No dia 6 também, em algumas cidades tem Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Mas isso é só um título a mais, mas é o mesmo Senhor Bom Jesus. É o Cristo Jesus. É o Filho de Deus. Tanto que o Evangelho do dia 6 é Escutai o meu Filho, que Deus pede a todos que escutem o seu Filho amado, que é Jesus Cristo. O que o senhor acha, qual é a importância que um padroeiro traz para uma cidade? Bom, padroeiro significa que a cidade, quando foi construída, e a paróquia também, colocaram toda a sua vida, toda a sua vida, toda a sua história, nas mãos do padroeiro. Nas mãos do padroeiro. Então aqui, em Matão, a paróquia foi fundada em 4 de março de 1898. Há 116 anos, 116 anos, que o povo da época, juntamente com o padre da época, elegeram, escolheram esse padroeiro, o próprio Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, é colocar nas mãos, é colocar a vida toda, quer dizer, colocar sobre o patrocínio, sobre a, como que eu falo assim, o comando, né? A proteção, a intercessão do padroeiro. Alguma mensagem especial nesta data tão querida por todos? Eu vejo assim como o Evangelho diz. Nós vivemos uma situação muito difícil, porque a sociedade pós-moderna, ela renega a Deus. Ou seja, ela vira as costas para Deus, diante dos valores que ela prega. Então, diante do Evangelho, da festa, da transfiguração, nós devemos voltar o nosso coração e dar ouvidos a Jesus Cristo, o Filho humanado de Deus, que vem até nós para nos libertar, para nos salvar e nos conduzir. Então, que nós possamos sempre estar dispostos, dispostos a ouvir Jesus na nossa vida.